é lá com o shopping rapaziada agora eles se mudaram antes eu resolvi tudo no detran né agora alguma parte você resolve aqui é a outra no detran aqui pra gente voltar né manobrar chegamos cachorro para a moto de estacionamento lógico vai ter aquela fotinha tá na moto aqui né eita rapaziada na nave é um sonho felas sonho realizado mano Deus é bom demais glória a Deus então é isso felas valeu deixa o like inscreva no canal e até o próximo vídeo valeu já começamos o vídeo assim cachorro fica quieto aí Siena ué o cara com duas faixas a gente fazer curva eita frango d'água ah tá entrando no hospital e essa obra gigante hein ó Bruno velho mais um vídeozão pra vocês naquele pique no pique dos piques o bretinho tá crescendo viu não é É louco Doitinho, mãe Nossa, velho, preto, tem torca demais Ave Maria, como diz o povo Nossa, o solzinho está castigando, viu cachorro Você está doido Estamos de robozão Depois eu vou trocar o layout do painel, porque eu vou colocar preto Acho mais dois pretos Ó, ó, ó Eita Bom demais Se os caras entram de uma vez, aí tipo Ai meu Deus do céu, velho Ó, trem mais macio do mundo E aí, desci, desci, olha lá, está ouvindo o áudio Olha você ver, que frango Ah, foda, viu Nossa, o ronco dessa moto é encorpado, felas Que da hora, mano Que da hora Nossa, o ronco dessa moto E aí, tá maravie Nossa, o ronco dessa moto E aí, tá maravie E aí, e aí, e aí E aí, tá maravie A aí, e aí, é aí É rapaziada, infelizmente o Lourinho não abriu uma loja para ele colocar uma película para mim Outro dia eu volto lá Nossa, você está louco? O painel completo é demais, mano, tem tudo velho, tudo, tudo, todo screen velho, preciso apertar, doido demais Tá louco Isso aqui é um sonho né, sonho de muitos Sonho de muitos Por isso que eu falo, mano, nunca desiste dos seus sonhos, velho Nunca desiste dos seus sonhos O que mais vai ter, cara, para te desanimar Falar, não, faz isso não, você não consegue, isso vai demorar Não vai ser bom para você, e não sei o que, e não sei o que lá Mano, se você for ver a vida desses caras que ficam falando, conversando fiado Você não fazer as coisas, os caras não tem nada, mano Os caras não tem nada Entendeu? Se eu parar para olhar a mesma vida desses caras que conversam demais Os caras não arrumam nada, mano É igual tem cara que gosta de falar a moda das paradas É igual para falar, ah, não pega Africa Twin, não, não sei o que, não sei o que O cara nunca andou de Africa Twin, mano Nunca andou Você vai dar ouvido para um cara desse, mano? Você vai dar ouvido para um cara desse? Tem que dar ouvido para a cara que já teve Manja das paradas, entendeu? Nossa Você é louco Pô Pô Pô, velho, quando estou em tração ligada a moto não sobe, velho Vamos dar um rolê na quebrada Vamos ver de qual é que é Vá, Tato Vá, Tato Se inscreva no canal. Não tem boca não, cachorro. Cranha foguete da NASA. Foguete da NASA, pai. Quem sonha em ter uma moto dessa aqui ou qualquer outra Big Trail, comenta nesse vídeo aqui qual que é o sonho de vocês. Que Deus vai abençoar vocês, mano. Deus vai honrar vocês. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus vocês vão ter. Tigerzona 900. Nova. Doideira. Comenta, mano. Comenta. Em nome de Jesus vocês vão conquistar, mano. E não vai demorar não, pai. Não vai demorar não, cachorro. Logo a braba de vocês está chegando. Logo, logo. Eu sou muito positivo, rapaziada. Nas minhas paradas, mano. Quando eu decido que eu quero uma parada, mano. Eu vou atrás, tá ligado? Eu vou atrás. Muita gente fala que gosta muito de conversar comigo. Que eu sou muito positivo, mano. Que eu motivo demais as pessoas, entendeu? E isso é bom, mano. Porque de gente negativa o mundo está cheio. Nem tem paciência não, rapaziada. Um cara que acha que tudo é impossível de ter. É difícil. É coisa de outro mundo. Entendeu? Para muitos caras, conquistar uma moto dessa aqui é coisa de outro mundo. Os caras acham que nunca vai conseguir, mano. Mas não pode ser assim, pai. Ou só não tem jeito para a morte, velho. O resto, mano. Se você trabalhar, correr atrás, pai. Eu trabalho desde os 17 anos, velho. Para me chegar nessa moto aqui. Entendeu? Eu já dei muito mole e muita catira que eu fiz aí. Se eu não tivesse feito muita catira boba aí, eu estava até melhor que hoje. Mas é assim mesmo. A gente tem que errar para aprender. Mas é isso, rapaziada. Nunca desiste os seus sonhos, mano. Mete marcha. Foco, mano. No objetivo. Foco. Entendeu? Põe o trem na sua cabeça e fala assim. Eu vou atrás até eu conseguir, pai. E vocês vão conseguir, mano. Entendeu? Vocês vão conseguir, mano. Só depende de vocês, pai. Depende de vocês, cachorro. Fala, Batatinha. Como é que você está? Rapaziada, esse é o famoso Batata. Abandonei da esportiva. Agora eu estou de moto alta. Espera aí. Espera aí. E aí, rapaziada. O que o homem pegou? S1000RR. Ah, como é que chama essa cor mesmo? Esqueci o nome dela, velho. Ela é muito linda essa cor, velho. Top, velho. Rapaziada. Então é isso. Deixa o like no vídeo aí. Daqui a pouco a gente volta aí. É nóis. Sim.